A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrar de onde você veio, sua formação E qual o seu trabalho que foi aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou aqui na Santa Casa de Barreto Já são 3 anos Que a gente veio com um propósito De tentar adequar um pouco mais As práticas ao que é recomendado Que é mais orientado por órgãos Federais, internacionais E até por hospitais que tem um resultado Um número a ser apresentado Melhor do que a gente tinha aqui E a gente tem por Até por formação Eu venho de uma formação Feita lá no HC da USP Ribeirão Com especialidade lá E lá a gente tem por essa meta Poder propor, poder oferecer Para as mulheres Um parto respeitoso Eu sempre defendo Que eu não falo mal da cesárea Eu falo bem do parto normal A cesárea é uma cirurgia Que ela sempre vai existir Que salva vidas Que ela é fundamental Mas que não deve ser feita Rotineiramente Em todos os casos Sem indicações clínicas Isso você leva a complicações A essas mulheres Você leva a complicações Para essas crianças Sendo que você pode ter Um parto normal Saudável, respeitoso Um parto normal Porque é da natureza Do ser humano Não existia cesárea Nos tempos antigos No século Até meados do século XX De repente inventaram Que eu acho que é uma forma Isso aqui Eu como sou gestor Não sou médico É uma forma De conveniência Para os dois lados Tanto para o médico Que fatura mais E tanto para a mulher Que ela é vaidosa E quer ter a chance De ter no dia e na hora marcada Sem sofrimento A cesárea é mais prática Mais fácil Mais cômoda Vamos falar assim Você consegue Programar De querer nascer No dia A hora Marcado É mais prática Para o médico Que não tem que fazer Seu parto de madrugada De fim de semana E noturno Que não vai ficar Doze horas Às vezes segurando a mão De uma paciente Então é cômodo E hoje em dia Cada vez mais Nós estamos imediatistas É tudo pela internet É para ontem É para hoje E o parto Ele tem essa imprevisibilidade Eu não sei Que dia vai nascer Que hora vai nascer Então você tem que aceitar Esse lado natural Seu de que Seu corpo está pronto Mas eu não sei dizer Que dia e que hora Que vai ser esse movimento Mas você convence Essas mulheres A ter essa aceitação Porque tem as consequências São muito melhores A gente tenta fazer Esse movimento Essa idealização Conjunto aos grupos Das mulheres Porque a regional Nossa aqui Como o senhor falou Talvez era um dos lugares Com o maior índice De cesárea do Brasil Quando foi para vir para cá Eu estudei Onde que eu ia Ir trabalhar Tem notícia No jornal Aqui é a regional Do estado de São Paulo Que mais tinha cesárea De todos os municípios Os regionais de saúde Aqui era maior E existe esse conhecimento Essa ideologia Na cabeça de muita gente Que pobre tem parto normal Jogado numa cama do SUS Enquanto o rico Paga a sua cesárea E é justamente o oposto Que a gente quer difundir O parto normal Ele é saudável Ele é benéfico Tanto para a mãe Quanto para a criança Que não deve ter Que ser visto Como um segundo plano Ah não Como eu não tenho dinheiro Para uma cesárea Eu vou ter que me submeter A um parto normal Dá para você ter Um parto normal Com saúde Com qualidade Que a mulher se lembre Daquele dia Como um dia feliz Como um dia saudável Não como um dia de sofrimento Que ela ficou jogada na cama Então para isso A gente tentou reformular Todo o nosso quadro profissional Não só de médicos Mas de enfermagem De apoio Com métodos Para o controle Não, mas as mães Eu, por exemplo Eu recebo informação Nos bastidores As mães A partir do momento Que você assumiu Essa gestão As mães Só transmitiam Uma alegria Uma segurança Uma convicção E muitos vieram falar Comigo chorando Que você Deu para elas Uma dignidade Que elas Não teriam Direito Se fosse induzido Pela cesárea E saber Tanto que era importante Ter o filho Com parto normal Por que você defende Que o parto normal Tem mais valores É uma coisa Que até é legal De a gente apresentar Aqui Que eu já mostrei Às vezes para a diretoria A gente já tem indicadores Números De complicações De casos Que aconteceu Como era antes E como ficou agora A gente conseguiu Desde 2018 Que a gente chegou aqui A gente zerou Mortalidade materna Na Santa Casa É um número que tem A gente até consegue pegar Em tabela SUS Na internet A gente sempre existia Morte materna É uma coisa Que a gente sempre tenta Evitar ao máximo Porque é o centro Daquela família Você perde uma mãe Que deixa seu filho Que deixa seu esposo Você destrutura Totalmente o núcleo familiar E desde que a gente está aqui Talvez seja o número Mais importante Que a gente consegue mostrar Não houve nenhuma morte materna Desde que a gente chegou aqui Entendeu Então isso Mostra que Você consegue oferecer Esse parto normal Com saúde Para essas mulheres Está evitando mortes Desnecessárias Por hemorragia Por infecção Que são complicações Que são mais associadas Que é legal Que a gente falou Do lado materno Mas tem o lado da criança A gente tinha um CTI neonatal Que vivia precisando de leito Não tinha disponibilidade de vaga Não conseguia vaga Para as crianças Porque tinha uma enormidade De crianças Que precisavam De suporte respiratório Precisavam respirar Em uma UTI neonatal Por as vezes ter sido tirada Um pouco antes da hora E muitos tiravam Antes da hora A gente conseguiu Reduzir drasticamente A quantidade de internações No CTI neonatal Então a gente conseguiu Olha que impressionante A gente conseguiu E as virtudes Você está contando as virtudes A gente conseguiu oferecer Melhorias para o lado da materna Melhorias para o lado das crianças Então acho que esse é o resultado final E uma economia financeira Para a instituição Isso que não são as complicações É só para as pessoas Que são leigas em casa Entenderem o tanto que Qual o tamanho desse valor Na medicina Que hoje a medicina moderna E a medicina do dinheiro Ela mascara tudo Mas essa é a medicina Essa é a medicina Que eu chamo de humana A medicina honesta Que faz o possível Para essa mulher Ter o filho Na natureza Do próprio corpo Que é assim Porque nos bastidores Eu sei Não posso testemunhar Mas quantas pessoas Fazem o parto Antecipado Porque vai tirar férias Porque vai viajar Porque não quer fazer a noite E são as complicações Que vêm para as crianças Essa modernidade Tem um preço muito caro Mas são muitas virtudes Muitas virtudes E uma das virtudes Dizem que quando me falaram Toda essa formação E todo o seu lado humanista Porque quando eu vou contratar um médico O que eu mais quero enxergar No médico É a visão dele ser um homem De formação Humanista Porque ele tem que ser um médico idealista O que você está falando E o que você testemunhou Você é esse perfil do médico idealista Humanista Que não é porque está no livro Mas é porque o que você sente Que é honesto E que seria para a sua família Seria para as pessoas mais próximas Aquilo que você quer fazer pelos outros Então todos esses valores É incrível É estarrecedor A grande virtude Que se tornou a Santa Casa Hoje De ser os números mais baixos Do estado de São Paulo E se tornar hoje talvez Hoje 40% Nós estamos na faixa das mais É Ainda estamos um pouquinho longe De atingir nossas metas Nossos ideais Em relação ao estado Quanto que é A literatura hoje é quanto do estado A recomendação para maternidades gerais É que a taxa de cesárea Fosse ainda bem menor do que isso Seus 15% e 20% Talvez a gente tenha como uma Não uma desculpa Mas como uma justificativa Que a gente é a referência De alto risco da região Então muitos partos Da regional nossa Que são crianças complicadas Que engasgam por aí Que tem uma incidência maior de cesárea Por ser uma gestação complicada São todas drenadas para a gente Então a gente atende 18 cidades Dependente da Então todas as gestações De alto risco Desses 18 municípios Vem com a gente Então assim Ainda temos metas De melhorar nossa taxa De parque normal Melhorar nossas taxas Mas Nesses 3 anos Você saiu de 6% Para 40 E já é uma meta Muito De muita virtude Eu estou extremamente Orgulhoso De saber que Eu não Eu tenho um Eu tenho um Trato com São Judas Tadeu Que é Que Que meu pai Minha mãe Entregou a primeira obra deles Para São Judas Em 1962 Eu entrei em 1988 E fiz a mesma aliança Que eles tinham Que ele Que eu não me preocupasse Com as pessoas Que seriam Teriam que fazer parte Da obra Da obra impossível Que meu pai escolheu De trabalhar De trabalhar 100% Pelo SUS Pelo sistema público Que é desonesto Paga muito pouco 20 anos Congelada a tabela SUS E São Judas E São Judas Tinha de dar o jeito No princípio Nos valores É de arrumar Essa equipe Que seja uma equipe Honesta Uma equipe Que Que Só me daria Condições De eu Falar para as pessoas Que eu estou buscando O certo Fazer o certo Porque eu não tenho competência Eu não sou médico Mas que as pessoas Teriam que vir Com essa mentalidade Com essa cultura De ser honesta De ser humanista De ser idealista Para a gente buscar o certo E o que nós estamos provando aqui É o tanto Que a virtude Do parte normal É superior A virtude da cesárea E essa da casa Já fez uma transformação Que nós temos muito orgulho disso Estamos muito orgulhosos A meta é sua Tem que aumentar essa meta Mas nós já estamos Extremamente agradecidos Envaidecidos Na palavra Envaidecida Mas orgulhosos mesmo Do que Nós não estamos Mais fazendo Aquela Aquela atitude Inresponsável De ficar com 6% De De parte normal Então tudo isso Eu estou dividindo Nesse programa E Eu queria que você Enfatizasse mais Para as mães Que estão Nos assistindo Por que Elas têm que entender Além dos riscos E das virtudes Dar um pouco mais De todo O seu convencimento Sobre o parto normal Talvez uma das estratégias Até que eu Uso para convencer As pacientes Que não estão muito Adeptas ao parto normal Eu falo Talvez seja até Um exemplo de vida Eu sou pai De crianças Que Nasceram de parto normal Então minha esposa Que eu ofereço Para as minhas pacientes Não é nada mais Do que eu oferecer em casa Então é uma coisa Que eu acredito Não é só que eu Como eu falei Eu faço só porque Está escrito no livro É uma experiência Muito gratificante Tá Você vai lembrar Desse dia Como um dia feliz Como um processo Que você passou Que valeu a pena Dói? Dói Não tem como a gente mentir Você passa por um processo De dor Mas uma coisa É você sentir uma dor Que vai trazer um desfecho ruim Para você Perder uma pedra no rim Mas é uma dor passageira Outra coisa É você sentir uma dor Que faz parte do processo Para te levar a alegria maior Da sua vida Que é o parto Entendeu? Então é Uma dor que é temporária Passageira Mas que leva A um bem maior Então essa que é O desfecho principal Que eu falo Você consegue passar Por uma experiência De um parto Que isso vai aumentar Vínculo familiar A gente fala de saúde Só números Morte Internação Mas tem um monte de dados Mostrando que o parto normal Diminui depressão pós-parto Diminui Divórcios Pós-nascimento da criança O marido Vivenciando aquela experiência Da mulher Ele passa a valorizar Mais aquela mulher Aquela guerreira Que passou por aquele Momento Aquele momento Então é uma Uma experiência Que eu recomendo Para todas as mulheres Bom Todas as mulheres Que estão nos assistindo Que vocês tenham Juízo aí E se encantem Com a honestidade Desse profissional Que é um homem Idealista Humanista Um homem temente a Deus Que traz o que é certo Para as pessoas E faz o que é certo Esse é o orgulho Da Santa Casa De 100 anos As mudanças Fica aí no terceiro bloco Vocês vão adorar As histórias também De compromissos sérios Com a urgência Emergência Com a UTI Vocês vão ver Onde que as pessoas morrem Sem ter que morrer agora Fica aí no terceiro bloco Eu sou a Regina Da Conceição Barroso Trabalho na Santa Casa Desde os meus 23 anos De idade A gente teve Algumas coisas Altos e baixos Hoje Está bem melhor Graças a Deus Melhorou muito O atendimento Melhorou muito A estrutura do hospital Enquanto eu tiver saúde Disposição Eu quero continuar Trabalhando Continuar ajudando as pessoas É o que eu mais gosto De ajudar É servir Aqueles que precisam Da gente Aqui no hospital Que é muitos Atenção E com carinho A gente tem que ter Muita atenção Muito carinho Com as pessoas Tanto o funcionário Como o paciente Tudo tem que fazer Com carinho Meu nome é Vitória Luiza Guilhermeira Eu trabalho aqui na Santa Casa De 50 anos Quando eu cheguei aqui Eu trabalhava na Copa Tá? De copelho Aí eu saí E comecei a trabalhar Na enfermagem Trabalhei mais de 10 anos Na enfermagem Depois eu tive a opção Para escolher Eu preferi trabalhar Só no administrativo Durante esses anos Todos Foi muito difícil Foi longos anos A Santa Casa Já passou por fases De muita dificuldade Mesmo assim Eu persisti Que eu achei Isso equivalia a pena Eu gosto muito De trabalhar aqui E apesar De dificuldade Eu fiquei E pretendo ficar No momento A Santa Casa Tá bem melhor A gente tá passando Uma situação Acho que até muito boa E eu só tenho que agradecer A Santa Casa Por ser me deixada Aqui tanto tempo E eu pretendo Continuar mais um tempo Enquanto saúde permitir Meu nome é Maria Carolina Arantes Sou enfermeira Estomaterapeuta Aqui na Santa Casa De Barretos E estou aqui Há pouco mais de um ano Vim de Minas Gerais Para trabalhar Aqui na Santa Casa E tenho muito prazer Muito orgulho De estar aqui E poder compartilhar Isso com vocês A Santa Casa Me proporcionou Um aprendizado enorme Boas experiências Eu cresci muito Como profissional Porque é uma instituição Que estimula Cada colaborador A estudar Cada dia mais Para oferecer Um atendimento Qualificado ao paciente E que em 2021 A Santa Casa Possa continuar Oferecendo esse apoio A todos os colaboradores Para que possa Sempre oferecer O melhor Para o paciente E continuar Salvando muitas vidas Eu trabalho aqui Há mais de 35 anos Da Santa Casa Comecei aqui Com os serviços gerais Daí eu passei Para a portaria central De 5 anos Da portaria central Da Santa Casa Aí depois Daí eu Vim direto Para a farmácia central Estou até hoje Trabalhando Aqui na Santa Casa Me sinto muito bem Trabalhar aqui na Santa Casa Você já percebeu Que para todo fim Existe um recomeço Para o fim do ano Um ano novo Para o fim de um tratamento Vida nova Aliás Esse 2020 Nos trouxe tantos novos E lindos recomeços Aprendemos que o amor Pode vir da ciência E da consciência A gente se adaptou E continuou a jornada Valorizando sempre A todos que nos ajudaram Continue com a gente Nessa caminhada Faça sua doação O Hospital de Amor Agradece